Combate de kickboxing profissional categoria 84 quilos Este combate está programado para 3 rounds de 3 minutos Quando o combate iniciar o árbitro central será Geliferson Spinassi Eu vou começar apresentando o atleta que está no corner Azul, ele que pesou 84 quilos e 300 Tem 1,82m de altura, 29 anos Em seu cartel profissional, 14 vitórias, 2 derrotas Da cidade Assis, São Paulo Senhoras e senhores, com vocês Vinícius Dionísio E vamos agora ao seu adversário Que está no corner, vermelho Ele que pesou 83,4kg, tem 1,87m de altura, 23 anos Em seu cartel profissional, 7 vitórias, 1 derrota Da cidade de Curitiba, no Paraná Senhoras e senhores, com vocês Matheus Nogueira As instruções finais dadas pelo árbitro Vinícius é o atleta do corner azul com shorts todo preto E o Matheus, corner vermelho com shorts e também vermelho Já começa desferindo chutes pesados ali o Matheus Vinícius já tenta responder Ambos trocando muitos chutes Boa combinação de mão, agora desferida pelo Matheus Chuta por dentro agora O Matheus mais uma vez Usa muito a mão Muito calmo o Vinícius Muito consciente E o Matheus vai começando a se soltar na luta Tentando achar o tempo da luta Agora o Vinícius Começa a responder Começa a pegar fogo Combate, bela ajoelhada, bom cruzado Bem respondido pelo Vinícius Muito bom combate nesse primeiro round Pouco estudo Muito estalo nos golpes, nos chutes na perna Amanhã isso aí vai doer de um jeito pessoal Apesar desses atletas serem muito treinados Muito acostumados Fica difícil de andar Sapatada agora, desferida pelo Matheus Segura no frontal Explode na guarda do Vinícius Mais um chute Buscam o clinch Bela combinação de mão do Vinícius Explode na guarda Do Matheus, perdão Explode na guarda do Vinícius É impressionante Como o Vinícius é tranquilo Como ele é calmo Matheus joga muito mais volume É um atleta muito mais jovem Tenta achar o golpe na entrada O Vinícius Bons golpes Boa ajoelhada Vinícius precisa entrar um pouco mais no combate Tá um pouco apático ali Tá muito consciente Não tá deixando entrar nada Mas tá precisando responder mais Já tá fazendo uma vantagem aí Significativa o Matheus nesse round Vai ficar difícil de buscar Boa Vinícius Começa a recuperar um pouco a vontade Parece que ele te ouviu né Vai buscar mas o Matheus é muito Consciente na movimentação Roda, vai colocando os golpes Você vê que como ele sabe que ele já abriu uma certa vantagem no primeiro momento desse round Ele já não se expõe tanto Chuta por dentro mais uma vez Uso frontal Matheus Bom frontal na altura do rosto Bom golpe agora do Vinícius Começa a abrir na trocação Tenta o joelho Desferir com o cruzado Segura a guarda agora Clincha O Matheus Final do primeiro round Matheus com uma vantagem Aí um volume bem grande de golpes Mesmo o Vinícius conseguindo Bloquear e defender Alguns socos retos e cruzados O Matheus ganhou no volume É eu acho que o Vinícius Demorou um pouco pra entrar no combate Você vê que no último minuto Ele conseguiu equilibrar Bem as ações Mas aí a vantagem no round Do Matheus já tava feita Vamos ver agora nesse segundo round E agora eu acho que a tendência É que seja um pouco mais Proativo o Vinícius no início Pra não deixar o Matheus Deslanchar no começo É vamos ver o papel do corner dele ali agora Que ele vai ter que avisar Como que ter essa percepção de fora As vezes o atleta não tem ali de dentro Ele tem que avisar e falar Olha agora é hora de você Correr atrás dos pontos Ou não demorar tanto pra Pra se encontrar no combate Porque ele deixou Na minha opinião Na visão de quem não tá Analisando De forma oficial Ele deixou o Matheus gostar muito Desde o começo Ele deixou o Matheus jogar várias combinações Sem resposta Começou a responder da segunda metade Do primeiro round pra trás Começamos mais uma vez Começamos mais uma vez o primeiro Começa saltitando mais o Vinícius Buscando um pouquinho mais Como foi falado Já começa mais agressivo mesmo Respondendo os golpes Linda combinação do Matheus Mas o Vinícius Continua ali buscando Você consegue ouvir a voz do Rafael Teixeira Aqui dizendo pro Matheus Pra não deixar o Vinícius Gostar do combate Pede o golpe embaixo Agora o corner do Vinícius Ele responde Atinge uma boa mão embaixo Tenta a joelhada também Alto nível técnico Você vê que os atletas São muito experimentados Apesar da idade Quando eles escutam tanto o corner Boa combinação de mão Agora do Matheus Entra Bom cruzado em cima do Matheus Mas o Vinícius Entra muito bem a mão embaixo Como o corner dele tinha ressaltado O corner do Matheus Tá pedindo pra ele insistir Ali no chute na coxa Porque foi bem magoada No primeiro round Onde o Vinícius Não reagiu tanto Belo cruzado Boa movimentação do Matheus Vinícius também busca o combate É muito interessante pessoal Além de ver uma luta de alto nível técnico Ver alto nível técnico nos treinadores A gente tem a condição de ouvir daqui Os corners Você vê como as instruções Elas são muito pertinentes Para ambos os atletas Indiferente de quem está levando vantagem Se não está Todas as instruções Fazem muito sentido Para quem está assistindo A luta de fora Aqui consegue ver O que está acontecendo De perto E ouvir O que os treinadores estão pedindo Claro que é muito mais fácil Falar do que fazer Mas você vê que os atletas tentam Ao máximo Atender as exigências do corner Tenta com o pé na tela Agora o Vinícius Dionísio Não chega a conectar O corner do Matheus Pede um pouquinho mais de atenção Para ele não ficar displicente Boa mão agora do Matheus Tenta respirar um pouco o Vinícius Bom momento do Matheus Agora no final do round Como o Matheus cresce no final do round O Matheus não perdão O Vinícius cresce no final do round E o Vinícius mantém Uma constância Uma cadência De um ritmo muito forte Desde o início do round Na tua visão Erika O que você viu agora Nesse segundo round Bom agora a gente viu O Vinícius bem mais ativo Buscando mais o combate Mas eu ainda vi um pouquinho Mais de vantagem do Matheus Porque ele controlou um pouquinho melhor A distância Chutou bastante a coxa do Vinícius Ele deve estar dificultando Um pouco a movimentação dele E também algumas joelhadas De encontro no clinch Do Matheus entraram bastante E isso vai minando Um pouco o gás do adversário E vamos ver como ele vai sair No terceiro round Um round um pouco mais parelho Realmente Mas eu também não acho Que foi o suficiente Para tirar a vitória do Matheus Nesse segundo round também Na minha contagem extra oficial Que não vale nada Eu acho que o Matheus Venceu os dois primeiros rounds Então agora No mínimo O Vinícius Precisaria de um knockdown Para empatar a luta Ou de um knockout Para se sagrar vencedor O que não é nem um pouco improvável Numa luta de kickboxing Com atletas desse nível Tenta chutar Para manter a distância Agora o Matheus Agora O que vai ser mais uma luta Que vai ser mais importante Para a distância Para o ADNO Que vai ser mais importante Então aqui E agora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto